Aí pessoal, beleza? Décimo segundo dia aqui no aterro da AGEA 060 Deixo entre Forá e Israelândia, serviço de emergência para dar tráfego Ao usuário da rodovia Estamos aqui já no passo a passo aqui da obra Estamos concluindo a primeira camada de cascalho aqui Acredito que daqui para segunda-feira a gente passe o pé Estou aqui para mostrar um pouco dos vídeos de hoje, do dia de hoje Segue os vídeos aí, abraços Aí pessoal, tem uns temores aí que a gente faz a sinalização O pessoal não respeita a sinalização, você está fazendo desvio para eles mesmo O benefício deles, mas não respeita Aí, agora chegaram com as caminhonetes aí, atolaram as caminhonetes essa noite aí No bar, largaram as caminhonetes e foram embora Até agora não tem ninguém para tirar as caminhonetes A gente está precisando movimentar uma terra e não está tendo como A missão é arranca esse trem sem eles Não tem outra forma Não tem mais nada que eu estou fazendo Não tem mais nada que eu estou fazendo Não tem mais nada que eu estou fazendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ela é o mecânico nosso. O mecânico nosso. Eu falei, se ela estiver aberta, é para ele entrar lá e tirar ela. É o mecânico nosso. Eu estou tirando a caminhoneta do Temos lá. Vamos lá, ver se vai sair. Agora arrebentou já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Polícia Militar presente também. Sai daí, Zayn. É, Zayn. Fazendo um Cooper. É, isso aí vem mais devagar. Vai ter que empurrar. Que barra, hein? Que barra, que barra. Estabiliza, Zayn. Zayn. Estabiliza. Estabiliza e bão. Aí, pessoal, estamos aqui no trecho aqui. Entre Fora e Israelândia, no bueiro da Jau 060. É, ontem choveu bastante, como os dias anteriores também. Vem chovendo todos os dias. Estamos empenhados aqui com dez caminhões e mais dois de reserva. Vamos, fazendo o possível para concluir esse desvio aqui. O tempo está todo tampado, como vocês podem ver. Pode chover a qualquer momento. É, a sinalização do desvio já está toda colocada já. Vamos fazer os quebra-molas hoje também. Depois eu trago os vídeos dos dois quebra-molas e da sinalização. Estamos lançando o cascalho aqui. Nossa cascalheira aqui. Essa jazida. Pessoal escavando aí. Bom, foi citado. Estamos com bastante caminhões aí. Caminhões até na fila aí, para não poder... Para não parar mesmo. Estamos bem empenhados. Caminhões até na fila aí. E aí, pessoal. Vamos ver o pessoal da conserva para fazer um quebra-molas aqui. Carregar teia. Fazer uma lombada aqui. A lombada já é a sinalização do desvio. Quando estiver concluído, já é o final da sinalização. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.